E aí meu povo, e aí minha pova, como que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre mais uma série que estreou recentemente nas Terras Turcas Uma série que eu assisti, que eu gostei bastante, não dava muita coisa por ela E confesso pra vocês que quando eu comecei a assistir, eu fui me apegando, sabe? Achei que ela tem uma história muito boa, é um drama muito bom E eu achei que seria legal trazer as minhas primeiras impressões Falar um pouquinho sobre essa série aqui no canal pra quem ainda não assistiu Ela é uma série da Fox, acho bom dar aquele aviso aqui Eu tô cansada de ter que ficar avisando que a série é da Fox Porque a Fox, ela tá passando dos limites na questão cancelamento, né gente? Então eu acho sempre bom avisar que a série é da Fox Porque aí você já começa a assistir preparado, né? Pelo que pode vir aí pela frente Eu acho que a Fox tem lançado tanta série ultimamente Que não dá nem tempo da gente assistir, gravar e comentar, né? E indicar, porque eles lançam e já cancelam Enfim, o nome dessa série é A Chance da Minha Vida Hayat Minchan Si, acho que é assim que fala Ela tá sendo exibida às quartas-feiras na Turquia E ela tá indo pro seu episódio 4, episódio 5, se eu não me engano Não lembro Episódio 4 ou 5, ela foi, ela estreou bem recentemente Não é uma série tão antiguinha assim, né? Essa série vai contar a história da Yonja A Yonja, ela é uma mãe solteira Quando ela engravidou da filha dela Ela contou pro namorado dela, né? Pro parceiro dela na época que ela estava grávida E ela achava que ele fosse aceitar E que eles fossem formar ali uma família feliz Que ele fosse pedir ela em casamento e tudo mais Só que não foi isso que aconteceu Ela chegou nele, falou pra ele que estava grávida Ele mandou ela dar um jeito Na criança E sumiu no mundo A Yonja, ela escolheu ter a filha dela E a partir daí, né? Ela criou a menina sozinha Ela morava com a mãe Então viviam ela, a mãe e a filhinha dela Ali na mesma casa Elas viviam uma vida humilde Pelo que a gente pôde ver ali Só que elas eram muito felizes E elas, assim, sobreviviam, sabe? Só que alguns anos se passaram, né? A filha da Yonja já é uma garotinha assim Bem crescidinha E o que vai acontecer é o seguinte A vida da Yonja vai virar de pernas pro ar Porque primeiro, a mãe dela vai acabar falecendo E segundo, o pai da menina Vai reaparecer E vai pedir a guarda da filha O homem se tornou um promotor Ele se casou com uma mulher super rica E ele voltou e ele quer a filha dele Ele quer a guarda da menina Que ele tinha pedido pra Yonja abortar no passado Ele decidiu agora que ele quer ser pai da criança Só que uma coisa que eu percebi Já assistindo esse primeiro episódio Eu acho que essa coisa de ter a guarda da menina Não é nem coisa do Alpai Eu acho que é Alpai o nome dele, né? Do cara Não é nem ele que quer ter a guarda da filha Quem tá em cima dele pra ter a guarda da menina É a mulher que ele se casou A Janan Eu acredito que a Janan não pode ter filhos E ela decidiu que ela quer tirar a menina da Yonja Pra criar como se fosse filha dela Entendeu? Foi isso que eu entendi ali Porque a sensação que dá É que o cara não tá assim tão interessado na guarda da filha Ele tá atrás da guarda da filha Porque a esposa dele tá ali, entendeu? Querendo que ele pegue a menina Sabe? Enfim, agora a Yonja perdeu a mãe E ela precisa pagar uma advogada, né? Pra lutar ali pela guarda da filha dela Uma situação que vai ser muito complicada Porque ela não tem condições de dar uma boa vida pra filha Enquanto o cara, o Alpai, ele é rico Ele tem uma mansão Ele é promotor Então assim, com relação à guarda da filha As coisas já estão mais complicadas pra Yonja Porque ela não tem condições, né? De dar ali uma boa vida pra criança Então a gente tem a Yonja tendo que pagar essa advogada Ela trabalha em uma pizzaria E o dinheiro que ela ganha, assim Não tá dando pra ela se manter Sabe? Ela não tá conseguindo dinheiro pra pagar advogado Pra pagar aluguel Pra pagar a escola da menina Então assim, gente A escola que a filha da Yonja estuda Vai acabar expulsando a garotinha Porque a Yonja não pagou a mensalidade Então eles chamam a Yonja e falam Ó, não vamos poder mais receber a sua filha aqui Porque você não tá pagando, né? A mensalidade E os outros pais estão reclamando E além disso, assim No mesmo dia, basicamente A Yonja chega na casa dela com a filha dela E ela vê todas as coisas dela na rua Todos os móveis, as roupas Porque o dono da casa que ela mora Também despejou ela Ele colocou todas as coisas dela na rua Porque ela não pagou o aluguel O aluguel dela tá atrasado E ele despejou ela da casa Por conta disso E gente E gente A vida da Yonja Ela dera baixo Nesse primeiro episódio Assim, dá agonia de ver O quanto essa mulher sofre com essa menina Porque tudo que tem pra dar errado Na vida dela Dá errado Entendeu? Ela tem uma melhor amiga Que trabalha com ela na pizzaria E o nome dessa melhor amiga dela É Feliz E algumas coisas acabam acontecendo E a Yonja Ela acaba ficando Na casa da Feliz Com a filha dela O grande problema É o seguinte A Feliz tem um marido E esse marido da Feliz Ele fica assediando A Yonja Quando a Feliz não tá por perto Sabe? Ele é aquele cara Escroto Então assim Quando a Feliz vira as costas O marido dela Fica dando em cima da Yonja E fazendo insinuações pra ela Entendeu? Até que vai ter uma noite ali A Yonja Ela vai ficar na casa da Feliz Porque ela não tem onde ficar Ela foi despejada Tem uma noite ali Em que a Feliz Vai acabar saindo de casa Pra ir no velório De um parente dela Que morreu E a Yonja Fica sozinha na casa Com o marido da mulher E é aí naquela noite Que o cara Começa a assediar A Yonja Ele tenta agarrar ela Ali dentro da casa Só que ela consegue fugir Ela pega a Sarê Que é a garotinha Filhinha dela E elas fogem ali da casa Só que o que vai acontecer É o seguinte A Sarê A garotinha Vai esquecer um brinquedo Um ursinho de pelúcia Na casa E ela vai fazer um escândalo Porque ela quer o ursinho dela Que ficou lá E tudo mais E a Yonja Decide voltar Até a casa da Feliz Até a casa desse cara Pra pegar o ursinho da filha Que ficou ali Só que quando ela chega na casa O cara O esposo Da amiga dela Tá morto no chão E aí os assassinos Vão estar ali ainda na casa Porque eles estão procurando Alguma coisa Que tá com o cara lá Entendeu? Que o cara roubou deles E aí eles foram lá pegar de volta Assassinaram o cara Aí Yonja chega lá E eles tentam agredir ela Ela dá uma facada no cara E sai correndo E consegue fugir Só que gente É óbvio Que a Yonja Ela vai acabar sendo acusada Do assassinato do cara Porque ela tava na casa Tem a digital dela na faca Aquela situação Né? Então a gente tem a Yonja Sendo acusada de assassinato É o que eu falei pra vocês Tudo que tem pra dar errado Na vida dela Dá errado E do outro lado da história A gente vai ter o Rusgar E gente O Rusgar Ele é um taxista Que vai ajudar a Yonja E como que o Rusgar Vai entrar na vida da Yonja Ela vai tá fugindo Da casa da amiga dela Depois, né? De ver o corpo do cara lá Depois de ter uma briga corporal Ali com um dos assassinos Ela foge com a menina E o Rusgar tá ali Com o táxi dele Ela pega o táxi do Rusgar E foge Né? Ele foge ali Ele consegue Escapar desses caras Que começam a perseguir a Yonja A partir daí Ele começa a ajudar a Yonja Porque ele percebe Que ela tá precisando de ajuda Que ela não tem casa Ela tem a garotinha Então ele olha, né? Pra garotinha E você percebe Que ele fica com pena E ele acaba levando as duas Pra casa dele E aí elas passam a noite Na casa dele Ele ajuda elas Tudo mais Então o Rusgar Ele é meio que O herói da Yonja Ali no início, sabe? Porque ele ajuda ela Quando ela mais precisa Só que, gente O Rusgar Não é taxista Coisa nenhuma O Rusgar É um policial disfarçado Ele tava ali Ao redor da casa Da Feliz Da casa dessa amiga da Yonja Porque ele já tava de olho No marido Que roubou De um criminoso Então ele sacou Que esse cara Tinha envolvimento Com esse criminoso E ele tava ali Tentando pegar Alguma informação Porque ele tá tentando Prender esse criminoso Então assim O marido da Feliz Que foi assassinado Ele roubou alguma coisa Desse criminoso Entendeu? E aí o criminoso Mandou os caras dele Lá na casa dele Pra pegar O que ele tinha roubado Só que aí a Yonja Apareceu E tudo deu merda E a Yonja Acabou sendo acusada De assassinar o cara Entendeu? E o Rusgar Tava ali Pegando informações Sobre esse criminoso Ele tava disfarçado De taxista Ele não é taxista E gente A história da série Vai girar basicamente Ao redor da Yonja Lutando pela guarda Da filha A gente vai ter o Rusgar Entrando na vida dela Porque ele vai começar A investigar ela Digamos assim Porque ele acha Que ela tem algum envolvimento Com esse criminoso E tudo mais Só que ela não tem Envolvimento nenhum E no meio de tudo isso A gente vai ter um velho Um senhor Entrando ali no meio Da história também Esse senhor Ele vai fazer uma proposta Pra Yonja Ele vai falar pra ela Que se ela topar Jogar na loteria Ele ajuda ela a ganhar Eu achei essa parte Da loteria Um negócio meio tosco Só que no segundo episódio Eu assisti Uma parte do segundo episódio Deu pra entender Do que se trata a situação Então esse velho Ele vai aparecer No primeiro episódio Vai falar pra Yonja Jogar na loteria Que ele ajuda ela A gente fica meio confuso Porque tipo Loteria Não faz muito sentido Só que aí Lá no segundo episódio Tem a explicação E aí a gente entende Qual é o propósito Desse senhor Que aparece na vida da Yonja Entendeu? E tem um propósito ali É uma coisa que eu fiquei Esconfiada no primeiro episódio E aí no segundo Ele confirma E é realmente isso Então assim A gente tem esse velho Esse cara Esse senhor Aparecendo na vida da Yonja Se propondo a ajudá-la Financeiramente De maneira ilegal Porque ele rouba Os números da loteria E consegue fazer a pessoa ganhar Então a gente tem Essa questão da loteria Tem o rusgar Policial disfarçado Que vai acabar Entrando na vida da Yonja Para fazer uma investigação E a gente tem a Yonja Brigando pela guarda da filha Deu pra entender? O primeiro episódio É um pouco confuso Mas depois que você Começa a assistir Você entende Inclusive eu achei O primeiro episódio Super morno Sabe? No início assim Eu comecei a assistir E falei Ah ok Não é a melhor série do mundo Só que lá no final Do primeiro episódio A coisa vira A gente tem plots bons E aí o segundo episódio Já fica melhor Sabe? Então assim O primeiro episódio Ele começa meio morno Meio confuso Só que conforme você vai assistindo Enfim A coisa vai melhorando Gente Eu não dava nada Por essa série Eu confesso pra vocês Que eu assisti E eu gostei Achei que ela é uma série Que tem um drama muito bom Ela é uma série Que tem uma história Bem coerente Bem interessante A grande questão aqui É a Yondia Porque a Yondia Ela faz aquela linha De personagem Chatinha Gente A Yondia Assim Você passa muita raiva Com ela Porque ela é muito chata A Yondia Ela é aquele tipo De personagem Que faz escândalo Que grita Que esperneia Sabe? Que não presta A Yondia Ela não ouve Ela só quer gritar E dar barraco A gente tem no início Ela no tribunal Em uma audiência Por conta da guarda Da filha A advogada dela Explica pra ela Você não pode gritar Com o juiz A gente tá voltando Pela guarda da sua filha Você tem que ter calma E a Yondia Faz um escândalo No tribunal Ela grita Ela faz um barraco Aí a gente tem a Yondia Sendo demitida Porque ela Aí a gente tem ela Sendo demitida Ao invés dela Só sair numa boa Não Ela grita Dentro da pizzaria Ela quebra a cadeira Ela faz um escândalo E aí ela vai presa Porque ela é a principal Suspeita do assassinato Do cara Ao invés dela sentar Com os policiais E explicar Tipo ó Ele me assediou Eu saí de lá antes Eu tive que voltar Enfim Ao invés dela sentar Com os policiais E explicar A situação Não Ela grita Ela chega na delegacia Os berros gritando E ela não explica Então assim A Yondia Ela é muito chata Porque ela Ela é muito barraqueira E é um barraco desnecessário Ela só se queima Com os barracos Que ela faz Sabe E você passa muita raiva Com ela por conta disso Eu fiquei o episódio todo Falando Mulher Pelo amor de Deus Se controla Sabe Então assim A Yondia Ela é uma boa personagem Mas ela é uma personagem Que faz a gente passar raiva E temos o Rusgar Agora eu vou ser muito sincera Com vocês Porque aqui a gente não mente A gente é sincera Que eu sempre dou A minha opinião sincera Sobre as coisas O Rusgar É o principal motivo De eu ter gostado Dessa série E é por ele Que eu vou continuar Assistindo essa série Porque o Rusgar Ele é simplesmente maravilhoso Gente O ator O ator É belíssimo Ele tem um coquinho Aquele coquinho Gente Que charme E o jeito que ele se veste Uma coisa que entregou muito o Rusgar Porque o Rusgar A gente só vai descobrir Que ele é policial No final do primeiro episódio Só que tipo assim Quando você bate o olho nele No início do episódio Você já percebe Que taxista Ele não é Pela forma como ele se veste Porque ele tem aquela coisa De usar a calça Por dentro da bota Aquela roupa Assim Sabe Ele tem uma Uma pose Uma postura Que você já olha E você fala Esse cara Ele não é taxista E ele é maravilhoso Eu estou apaixonada Pelo ator Estou apaixonada Pelo personagem Estou assistindo por ele Inclusive O Rusgar Ele é um personagem Que eu acredito Que vai entregar ainda Muita coisa Porque de início Eles não entregam Muita coisa Com relação A personalidade dele Você percebe Que ele é um cara legal Porque ele ajuda A Yondia Quando ela precisa Mas falta ainda Sabe Ele tem aquela coisa Meio sombria Sabe Uma coisa meio reservada Então assim Eu acho que a gente Vai conhecer melhor ele Ao longo dos próximos episódios Uma coisa interessante É que ele é divorciado Ele tem um garotinho Ele tem um filho E parece que ele não tem permissão Para chegar perto do garoto Pelo que eu entendi Ele é um cara Meio explosivo Sabe Então assim Eu acho que o Rusgar Ele é um personagem Que tem ali os seus mistérios Que a gente vai acabar descobrindo Ao longo dos próximos episódios Mas eu confesso para vocês Que eu achei esse personagem maravilhoso Sabe E eu estou assistindo por ele Senti falta de romance Pelo que a gente entende Aparentemente Yondia e Rusgar Em algum momento Se tornarão um casal Só que de início A gente não teve Nenhuma faísca de romance Entre os dois A gente não teve aquela coisa De troca de olhares De amor à primeira vista A gente não teve nada disso A Yondia Ela é uma mulher Que estava precisando de ajuda E o Rusgar É o cara legal Que ajudou ela E só Sabe Eu não senti Aquela faísca Não teve Realmente não teve Aquela faísca de amor Nem nada do tipo Sabe Ela ficou na casa dele E tipo Eles conversaram Um foi legal com o outro Mas não teve Não teve nada Que desse eu entender Que os dois vão viver um romance Entendeu Só que eu acho Que nessa história aqui A gente vai ter aquele plot Da criança Que une o casal Porque a filha da Yondia A Sarê Ela já está rendida Pelo Rusgar É a coisa mais fofa Do mundo gente Ela chamando o Rusgar De irmão Rusgar Eu achei a coisa mais fofa E aí Ele deu o número Do celular dele Para a garotinha E aí sempre que ela precisa É para ele que ela liga Então assim Você percebe Que a menina Ela já está rendida Por ele Entendeu E eu acho Que é ela Que vai acabar Aproximando esses dois Entende Eu adoro Esse plot Da criança Que aproxima o casal Eu acho sensacional Enfim A série é muito boa Para quem gosta Daquela história Da mocinha sofrida Porque a Yondia É a mocinha sofrida A coitada Come o pão Que o diabo amassou Nesse primeiro episódio E eu acho Que a situação Vai acabar se complicando Para o lado dela Nos próximos Então assim Se você gosta de drama Mocinha sofrida Criança fofa Mocinho Que tem tudo para ser O herói da mocinha Essa série aqui Pode ser uma boa opção Uma pena Ela ser uma série da Fox Essa série Ela é uma série Que com certeza Eu vou assistir em algum momento Só que eu não vou acompanhar Ela agora Porque eu quero esperar Porque é horrível Você assistir uma série Em andamento Com aquela preocupação Tipo Ai vai cancelar Ai audiência Isso e aquilo Então eu quero esperar Sabe Eu quero esperar Ela ser finalizada Porque eu assisto Sento Faço uma maratona E assisto numa boa Sem preocupação Eu acho que Quando você não tem A preocupação Da série ser cancelada Quando você não tem Aquela preocupação De ficar tendo Que olhar a audiência A experiência Assistindo a série Melhora Você consegue aproveitar Mais da história E eu gostei muito Dessa série Eu acho que ela é uma série Que tem potencial Para ser uma série Muito boa Mas eu vou esperar um pouquinho Talvez eu espere Ela ser finalizada Para saber se ela vai ter Um final legal ou não E a partir daí Eu faço uma maratona E assisto todos os episódios Mas ela é uma série Muito boa Para quem gosta de drama Mocinha sofrida É uma ótima opção Para a galera Que gosta de saber Sobre a audiência Ela está A audiência dela Está entre os dois E os três pontos O segundo episódio Dela Chegou a fazer Uma audiência muito boa Ele bateu 3.80 Se eu não me engano Que é uma audiência razoável Mas caiu O terceiro episódio Já não foi tão bem Caiu para a casa Dos dois pontos De novo Agora quarta-feira A gente vai ter Mais um episódio Vamos ver como que vai ser Mas ela não está Com a audiência Boa para a Fox Entendeu? Isso a gente já viu E já está claro A Fox As séries deles Que tem menos de 3 pontos De audiência A gente já sabe O fim que tem E essa série aqui Pelo que deu para ver Está na corda bamba Porque ela fez Uma boa audiência No segundo episódio Mas caiu no terceiro Enfim Vanessa Assista ou não assista Eu recomendo Que você espere Se você é uma pessoa Que assim como eu Se preocupa muito Com o cancelamento E tem medo Da série ser Cancionada Com o final Merda Eu recomendo Que você espere Para você não Ficar chateado Depois Mas gente Eu acho que é isso Contem nos comentários Se vocês estão Acompanhando essa série Se vocês chegaram A assistir o primeiro episódio O que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Me acompanhe nas redes sociais Que estão todas aqui embaixo Na descrição Um big beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau